O gás que nunca chegou no colégio de Nova Ponta Branca, a merenda continua guardada, ninguém sabe o que está fazendo. E o gás nunca chegou. Essa merenda só pode apodrecer, porque o gás nunca chegou e não vai chegar. Porque o prefeito daí se mudou, ou se acabou, morreu, que nunca mais ninguém viu falar. E aí a merenda está ficando no colégio e as crianças não estão comendo, falta ligar. Nem os vereadores não ligam de visitar o colégio de Nova Ponta Branca.